É hoje que eu vou comprar um celular novo pra minha namorada, haha, vou surpreender ela Deixa eu ver quanto eu tenho aqui, 20 esmeralda, acho que dá pra comprar um novinho, top de linha Ô vendedor, quanto tá o celular mais top que você tem aí, o melhor de todos? Olha, o mais top da balada é o iPhone 7S Quanto que ele custa? Ele tá na promoção por 15 esmeraldas Me vê um então Aê, agora sim, iPhone 7S, certeza que minha namorada vai ficar muito feliz Oi amor, me dá seu celular rapidinho Por que você quer meu celular? Eu tenho uma surpresa, me taca ele Aê, taca fogo nessa porcaria de iPhone 5 Ui, você não fez isso, né? Calma amor, eu comprei um celular novo, é o iPhone 7S Ui, o iPhone 7S nem saiu ainda, você queimou meu celular de 1500 esmeraldas, é sério isso? Ah, então é por isso que eu paguei só 15 esmeraldas, né? 15 esmeraldas? 15 esmeraldas, Ui? Isso é o preço de um frango? Agora você pode ter certeza, você vai morrer, você queimou meu iPhone 5S Não amor, calma Alô? Oi Ui Oi Emily Eu queria chamar você pra gente ir pro cinema hoje, o que você acha? Só nós dois, juntinhos Ai Ui, vamos sim, como você é um fofo Então tá, às 7 na frente do cinema, tudo bem? Tudo bem, Ui, beijos Ai meu Deus, nós vamos para o cinema, eu queria ir há tanto tempo e ele nunca me chamou Oi amor, vamos assistir qual filme? Vamos assistir Coelhos Assassinos Então tá, mas assim amor, tipo, como eu posso falar isso? Você vai pagar a minha entrada, né? E a pipoca também, né? E depois a passagem de volta, porque você sabe, tô sem dinheiro e tal Não, e você não fez isso, você me chamou pra sair e você não tá com dinheiro nenhum Mas o que vale a intenção, não é? Ai meu Deus, ferrou Vem aqui amor, quero fazer uma doideira Pronto, estão todos ouvindo, né? Amor, você não sabe o tamanho do meu sentimento por você Eu gosto tanto de você Mas tanto, que se você fosse um pum, eu não te soltava nunca E mesmo você sendo feia, eu não me importo, eu te amo Por você, eu aguento o seu mau cheiro, o seu bigode Eu não ligo que você não toma banho às vezes E que nem rapa a perna Eu te amo amor Ui, você não falou isso Ui, eu te odeio Amor, mas eu... Ué, não entendi agora, eu fui tão fofo fazendo isso, né? Ui, você lembra daquele dia do nosso primeiro beijo? Claro que lembro Foi demais, nossa Ah, lembra mesmo? Foi quando então? Ah, aquele dia lá, lembra? Aquele Se você falar que você não sabe, você vai se ver comigo Ai amor, você acha que eu ia esquecer? Foi dia 27 de junho Eu não acredito que você não sabe nem o dia E depois você fala que me ama, você nem liga pra mim Certeza que tem outra também e ainda lembro o dia que vocês encontraram Eu te odeio Vixe, ela tá de TPM O que você disse, senhor Willerson? Não disse nada, você tá ouvindo coisa Sobe da minha frente agora Nossa, amanhã vamos comprar aliança de namoro Agora ferrou tudo Aquela coleira Mas fazer o que? Se eu não fizer isso, ela me larga, né? Ah, mas antes eu vou dar uma passadinha ali na festa do Zé Pra dançar um pouco Ó, a festa bombada Ih, que povo mais desanimado Bora dançar, gente Tá, né? Então eu danço sozinho mesmo Ai, ai Acho que já vou embora Que horas são? 5 da manhã Agora ferrou tudo Eu tinha marcado as 9 de ir comprar o anel com ela Isso daqui 4 horas Mas acho que dá tempo de eu dormir um pouquinho ainda Nossa, que sono Que horas são, será? Caraca Ferrou, são 3 da tarde Será que a Emily tá brava? Ih, ó ela ligando Agora ferrou Alô, amor, tudo bem? Tudo bem o caramba, seu cafajeste Agora você pode ficar sozinho Vai namorar com a sua cama também? Quando você precisar de alguém pra conversar Conversa com ela, incompetente Nem queira aparecer hoje em casa Senão vai voar um sapato na sua cara Ih, deu merda Amor, você lembra daquela menina? A Juliana Aquela lá que eu gostava Tá, o que tem essa piranha? Então, amor Então, caramba Desembucha logo Tipo, ela tá grávida O quê? E você sabe que eu terminei com ela há 3 meses, né? E ela disse que eu sou o pai Você tá louco, We? Você quer morrer? Para com essas brincadeiras bestas Não é brincadeira, amor Ah, mas ela disse que é menino a criança Não quero saber se é menino ou menina, seu estúpido Some da minha vida Calma, amor Era só uma brincadeira Você quer morrer, né? Agora já era Pode ir lá com ela Se não mentira ou não Eu não te quero mais Então, vem aqui, Emily Vou te mostrar Eu adotei um bichinho Mas não assusta ele, tá? Qual bichinho você adotou? Ah, só me segue Ele é muito fofinho Olha ele ali, que fofo Ui, você tá dizendo que um monstro desse é fofo Você adotou um monstro, We? Um monstro? Monstro não Você respeita ele Porque ele é meu creepercinho Você pode dar um fim nele, tá? E você decide É ele ou eu É, aí você complica a minha vida, né? Não, você não tá em dúvida entre eu e um monstro, né? Você tá me comparando a um monstro Foi merecido depois de tudo isso Calma aí Que o vídeo não acabou ainda, não Você aí do outro lado da tela Se você não deixou o seu gostei Eu tive um trabalho de mais de 15 horas nesse vídeo Então você deixa o seu like, beleza? E o vídeo acabou agora Não, o vídeo vai acabar na verdade Na hora que eu parar de falar Então eu tenho que parar de falar, né? Pra ele acabar